O uso de sementes irregulares na lavoura aumenta o risco de pragas e diminui a produtividade. Por isso, só no ano passado, foram 14 mil operações de fiscalização. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes dessa fiscalização. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. E para este ano estão previstas as outras 18 mil fiscalizações sobre essas sementes. Ao vivo com a gente aqui no NBR Notícias, André Peralta, que é coordenador de sementes e mudas do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas do Ministério da Agricultura. Bem, coordenador, o que é que se considera uma semente irregular? Boa noite. Boa noite. Semente irregular é aquela que é produzida à margem da legislação. Ou seja, ela é proveniente de campos não inscritos no Ministério da Agricultura. Ela é proveniente de um produtor não autorizado para executar essa operação. Ou num comerciante que não está regularizado perante o Ministério da Agricultura. Então, semente pirata é toda aquela que foge da lei. E quais são os prejuízos, os problemas que essas sementes causam para a agricultura? Os prejuízos são diversos. Vão desde a introdução de pragas na propriedade do agricultor, como plantas daninhas ou uma doença que se introduza na propriedade e fique lá para sempre. Até prejuízos diretos com perda na qualidade. Você está comprando gato por lebre. Você compra uma quantidade, por exemplo, e está levando outra, na verdade. Quais são os cuidados que o produtor deve ter na hora de comprar a semente para evitar adquirir uma semente pirata? Olha, ele tem que olhar principalmente a documentação da semente. A nota fiscal tem que estar condizente com a etiqueta, tem que estar condizente com a identificação do produtor daquela semente. Tem que olhar o termo de conformidade ou o certificado da semente. A etiqueta de identificação também, onde estão todas as informações sobre aquele produto que ele está adquirindo. Enfim, ele tem que olhar uma semente, a papelada que acompanha essa semente. Tá bem, obrigado então. Aqui é André Peralta, coordenador de Sementes e Mudas, do Departamento de Fiscalização de Insumos Agrícolas, do Ministério da Agricultura. E Renata, o produtor que é flagrado utilizando uma dessas sementes piratas pode ter este material apreendido, além de receber uma multa. E as pessoas que produzem essas sementes, além da multa, podem ter a suspensão ou a interdição do seu estabelecimento comercial.